Não dá pra negar que sou seu Hoje, sua noite será de altos encontros Encontros sem fronteiras Uma mudança gigante na minha vida, na verdade, sabe? Cheios de lembranças Meu cabelo era um pouco mais ridículo do que esse E grandes homenagens O Ayrton é uma história de alguém que encontrou assim mesmo Encontros cheios de energia Altas Horas É depois do Zorra O Ayrton é um pouco mais ridículo do que esse